Música Um estudo recente do IPEA aponta que a população brasileira está envelhecendo e que em 2050 60% das pessoas em idade ativa vão ter mais de 45 anos. No Panorama IPEA desta semana vamos abordar os impactos econômicos deste fenômeno. Para conversar sobre o assunto recebemos no estúdio nossos convidados, Jorge Arbache, economista e professor da Universidade de Brasília e Ana Amélia Camarano, técnica de planejamento e pesquisa do IPEA e uma das autoras da pesquisa. Antes de iniciar o debate, confira alguns dados do estudo. A pesquisa analisou e fez projeções para os períodos de 2010 a 2050. Os números mostram que a população de jovens entre 15 e 29 anos deve apresentar taxas de crescimento negativas ou diminuir em quantidade durante todo o período de projeção. Já as expectativas para a população adulta de 30 a 59 anos é que ela cresça em um ritmo cada vez menor até 2035, quando deve começar a diminuir, assim como a população total. A partir de 2045, apenas o grupo de idosos de 60 anos ou mais deverá crescer. Segundo o estudo, isso vai fazer com que em 2050, 60% da população em idade ativa tenha mais de 45 anos. Ana Amélia, Jorge, obrigada pela participação dos dois aqui no estúdio. Ana Amélia, vou começar por você. A diminuição do crescimento e também o envelhecimento da população são algumas das importantes mudanças que aconteceram no Brasil no século XX. O estudo Perspectivas de Crescimento da População Brasileira, assinado por você, aponta que a taxa de fecundidade da população está abaixo do nível de reposição e vai continuar caindo até o ano de 2050. O que explica essa baixa da fecundidade brasileira? Olha, na verdade a taxa de fecundidade das mulheres brasileiras, ela caiu abaixo da reposição já desde 2000. E o que explica? Você tem, digamos, a vida moderna, maior participação das mulheres no mercado de trabalho, maior escolaridade, maior custo de ter filhos hoje, custos monetários, custos do tempo da mulher. Então hoje você vê que a fecundidade sub-reposição, ou seja, abaixo da reposição, é um acontecimento que está em quase 70 países do mundo, dos quais 14 da América Latina, inclusive o Brasil. Então isso parece que é um fato que veio da fase da pós-modernidade, que veio e para ficar, pelo menos como nós estamos projetando, até 2050. E isso vai ter uma série de implicações, por isso a gente fez esse livro, que é o novo regime demográfico, que é suas implicações para as políticas públicas e para o crescimento econômico. Certo, Jorge. Dados da ONU sobre fecundidade no mundo mostram que a taxa de fecundidade no Brasil já se compara a de países ricos com uma estrutura demográfica madura, como é o caso do Canadá. E a projeção feita para 2020 é que o Brasil atinge níveis ainda menores, 1,60 contra 1,67 para o Canadá. Se essa expectativa se confirmar, quais vão ser aí os impactos sociais e econômicos no Brasil? Então, serão muitas e serão múltiplas e de grande escopo. Eu penso que a maior agenda a ser enfrentada pelo Brasil ao longo dos próximos 20 a 30 anos é de longe a questão demográfica e por conta das consequências e repercussões a que você se refere. Serão repercussões de ordem fiscal por conta do aumento dos gastos da previdência social e da saúde. Haverá repercussões no campo da taxa de poupança. A poupança tende a ficar estagnada ou até mesmo a diminuir, porque as pessoas mais idosas tendem a poupar menos e a gastar mais. Há mudanças importantes também de ordem de produtividade. Quanto mais velha é a população média, menor tende a ser a taxa de produtividade dessa população. Há implicações de ordem de empreendedorismo, de abertura de novas empresas. As vivências empíricas também mostram isso. Quando a população envelhece, você tem menos estímulos, menos inovações, menos ideias que são próprias de pessoas mais jovens. Há repercussões também na estrutura da economia, porque o que as pessoas mais velhas tendem a consumir é diferente daquilo que as pessoas mais jovens e crianças tendem a consumir. O que implica que muitas mudanças ocorrerão. Mudanças no tipo de investimento da economia, no tipo de consumo da economia, nas relações sociais, nas percepções que as pessoas têm, por exemplo, com relação a questões políticas. Sabemos também que populações que envelhecem tendem a se tornar mais conservadoras. O que deverá impactar, por consequente, é a forma como o brasileiro vê questões políticas, questões de políticas públicas, questões que hoje são vistas com, digamos, com menos dicotomia. Talvez essa dicotomia aumente com a mudança da estrutura populacional. Eu queria até completar o que ele está falando, é o que ainda tem, a gente analisou nesse livro, o impacto no meio ambiente. Também. Porque as pessoas idosas, elas têm um padrão alimentar que é que consome menos água e terra. Então, com isso, você tem, com o envelhecimento, com mais pessoas idosas mudando o padrão de consumo, ou seja, adotando um padrão de consumo que é mais sustentável, né? Isso tem um impacto positivo sobre o meio ambiente. O que também poderia ser, servir de exemplo, né? Para os outros grupos etários que passassem também a ter uma dieta mais ecologicamente sustentável. Agora, Ana Maria, a baixa fecundidade é um fator que possibilita o aumento do envelhecimento da população, como a gente está falando. Eu queria que você falasse aqui quais as políticas públicas são necessárias para preparar o país para o crescimento da participação de idosos na força de trabalho e também na diminuição do número de pessoas em idade apta para trabalhar. O que eu quero dizer é o seguinte, a queda da fecundidade é o principal fator responsável pelo envelhecimento. Por quê? Porque a gente vinha de um processo de uma fecundidade elevada. Tivemos um baby boom nos anos 50 e 60. Então, isso significa uma entrada muito grande, contínua de crianças, que depois vão se tornar jovens na população. E o que acontece? Quando a fecundidade se reduz, entram menos crianças. E aquelas crianças que nasceram quando a fecundidade era alta, elas começam a envelhecer. Então, há uma mudança de pesos na distribuição da população por idade. E por outro lado, o que eu falo, que os baby boomers estão envelhecendo, porque foram essa coorte que nasceu nos anos 50 e 60, que nasceu muito, porque foi onde se verificaram as mais altas taxas de natalidade no Brasil. E essa coorte, ela se beneficiou da redução da mortalidade infantil, ou seja, então sobreviveram mais crianças. Quando chegaram na idade adulta, estão se beneficiando da redução da mortalidade nas idades adultas. E agora que estão envelhecendo, onde a mortalidade mais reduz, é nas idades mais avançadas. Então, é um grupo que nasceu muito e está sobrevivendo muito. Por outro lado, quando vem cada vez menos, nascem cada vez menos crianças, você tem um desequilíbrio. Então, eu falo que a questão do envelhecimento não é só porque crescem muitas populações idosas, é porque crescem menos população idade ativa. Então, é uma balança com dois pratos. Um vai para cima e o outro vai para baixo. Então, aí tem pressão. Claro. E aí você está pensando nas políticas públicas, o que o Jorge falou há pouco, quer dizer, isso reduz a taxa de poupança, a massa contributiva para pagar os benefícios previdenciários. Enquanto você vai ter mais pessoas recebendo benefícios e por um tempo maior, porque a esperança de vida está aumentando nas idades avançadas, você tem menos pessoas contribuindo, porque nascem menos gente. Posso fazer um comentário? Eu acho que de todas as questões que nós deveríamos considerar para efeito de como nos preparar para essa mudança fundamental, estrutural que está por acontecer, que está acontecendo no Brasil, tem uma que eu acho que é central, que é o aumento, a crucial, a grande necessidade de se aumentar a produtividade de quem? Dos trabalhadores que terão que contribuir com os impostos para financiar o aumento dos gastos com previdência social, com saúde, enfim, com o pagamento da conta que vai crescer muito. Então, se aquela quantidade menor de pessoas que estará trabalhando e contribuindo não estiver baseada numa capacidade de gerar uma renda muito maior, nós teríamos problemas para fechar a conta. Então, se há uma coisa que nós deveríamos fazer desde já, é concentrar esforços para que as crianças e jovens de hoje se tornem muito mais produtivas para que, em número menor, elas possam gerar uma renda muito maior e, dali, tirar a renda necessária, os gastos, os tributos que financiarão esse aumento das despesas com previdência e saúde. E aí, como você perguntou das políticas, que eu não respondi, uma política fundamental para isso é a educação. Exatamente. Até porque as crianças que estão nascendo e que vão nascer nos próximos 20 anos, quase 70% vão estar nas famílias de renda mais baixa. Então, isso requer mais investimento em educação, mais investimento em saúde, para que elas possam crescer e entrar no mercado de trabalho e se tornarem mais produtivas para compensar o menor número de entrantes. Agora, essa coisa acontece, essa transformação, no momento em que há também uma transformação no plano internacional, no sentido de que ser competitivo no mundo do século XXI é diferente do que era ser competitivo no mundo do século XX. A competição por um espaço ao sol no século XX é muito maior. Você ter um produto, um bem ou um serviço que seja competitivo internacionalmente hoje, requer não só muito mais educação, mas requer muitas condições que têm que estar postas para que o país possa ser mais competitivo. E isso custa muito dinheiro, muito esforço, muita poupança e muito investimento. Então, o nosso envelhecimento acontece num momento não favorável, num momento de grande transformação internacional, da economia mundial, e num momento em que se torna muito mais difícil você ocupar um lugar ao sol. Então, ou seja, em outras palavras, o Brasil vai ter que fazer um esforço muito grande para ele conseguir dar conta dos desafios que estão por emergir. Ana Amélia, de acordo com o censo, em 2010 existiam no Brasil 14 milhões e meio de crianças com idade entre 0 e 4 anos. E a projeção do seu estudo para 2050 é que tenhamos 5 milhões de crianças nessa faixa etária. Já para a faixa etária dos 5 a 14 anos, a perspectiva é que o número reduz de 32 milhões em 2010 para 13 milhões e 800 mil em 2050. Com relação às implicações para as políticas públicas, continuando a tocar nesse assunto que a gente já tinha começado no bloco anterior, será que a gente pode esperar aí uma diminuição relativa na pressão por serviços para essa parcela da população, sobretudo na área de educação, que você até começou a citar? Olha, de uma certa maneira, sim. Mas não é uma coisa tão determinística. Por quê? Porque realmente as tendências são essas, mas como eu disse no bloco anterior, a grande maioria dessas jovens e crianças serão pobres. Então, certamente, eles vão ter uma demanda de serviços de educação públicos. E é preciso investir muito na melhora da qualidade, que como disse o Jorge no módulo anterior, a gente precisa de produtividade, aumento de produtividade, que depende de escolaridade, educação, educação e educação. E também de saúde, para essas crianças cresçam saudáveis. E uma outra questão, que você também já perguntou no outro modo, a questão das políticas públicas necessárias, é que é como a maior parte da força de trabalho, já a partir de 2035, 2040, vai ter uma idade maior do que 50 anos. E a Organização Mundial de Saúde define que o envelhecimento funcional começa aos 45 anos. Quer dizer, então, essa população mais velha, que vai ser a predominante no mercado de trabalho, ela precisa também de políticas especiais, de capacitação continuada, para que ela possa acompanhar as mudanças tecnológicas, de saúde ocupacional, para retardar as aposentadorias por invalidez, de mobilidade urbana, porque quando a gente pensa em produtividade, né Jorge, a gente esquece que mobilidade urbana, transporte é importante para a produtividade, porque se o trabalhador leva duas horas para chegar no trabalho, ele vai chegar lá mais cansado, a produtividade é menor. Jorge, a Ana Amélia cita um artigo seu, no estudo dela, e esse seu artigo aponta que a diminuição da fecundidade afeta a competitividade internacional da economia, e que isso pode ficar ainda mais grave no futuro, né? Por que isso pode acontecer e quais são as soluções possíveis para esse problema? Na verdade, isso já está acontecendo. Isso acontece por dois caminhos. O primeiro deles é o fato de já estar acontecendo uma redução da taxa de crescimento da população em idade ativa, já ajuda a explicar por que o desemprego não para de cair. No que o desemprego não para de cair, os salários reais têm maior facilidade para aumentar. Só que esses salários reais têm aumentado quando a produtividade continua muito baixa. Então, há um aumento de custos nas empresas, especialmente nas empresas que são intensivas em mão de obra, em trabalho, quando a produtividade não está acompanhando, o que faz com que, ao final do dia, essas empresas se tornem menos competitivas. E quanto menos competitivas elas são, pior é a nossa inserção internacional, é maior a dificuldade que o Brasil tem para competir lá fora, para exportar, o que ajuda a explicar, por conseguinte, por que que, em parte, as importações têm crescido muito no Brasil. Ou seja, só poderia se dar o luxo de envelhecer países que estivessem idealmente se preparados para isso, no campo muito ideal. De outra forma, países que antes tivessem feito o dever de casa, se é que isso seria possível, de aumentar a produtividade, aumentar a qualidade da educação, preparar o campo para você, então, envelhecer de uma forma produtiva e competitiva, que não aconteceu com o Brasil. Agora, Anamélia, a estimativa para a população em idade ativa, dos 15 aos 79 anos, não é isso? É que em 2050 atinja números negativos, em torno de menos 0,05%. A taxa, né? Isso. E menos 0,32%. O que que essa perda de pessoal ativo significa para o mercado e também para os cofres públicos brasileiros? É, isso é um pouco o que o Jorge já falou, porque você tendo menos gente entrando no mercado de trabalho, você pressiona os salários, pressionando os salários, você aumenta o salário, e sem um aumento de produtividade, né? Então, isso implica maiores custos para as empresas, né? E menor competitividade. Agora, mais do que isso, mais da questão do número que entra, né? Eu acho que tem a questão de você ter uma força de trabalho mais envelhecida, né? Que tem, né? A literatura não é clara quanto em relação à idade e produtividade, né? Tem empresas, por exemplo, que acham, né? Que o trabalhador idoso, ele custa mais caro e ele produz menos. Então, tem mais resistência em contratar o trabalhador idoso, né? E por isso leva preconceito, né? E nesse trabalho tem preconceito contra o trabalho do idoso. Tanto que nesse trabalho, nesse livro, a gente mostra que está crescendo os neném maduros, que são os homens de 50, se chamem maduros, porque neném é jovem. A gente já tinha lançado essa ideia em 2010, dos neném jovens. Os neném jovens são pessoas que nem estudam e nem trabalham. Agora, os neném maduros nem trabalham e nem são aposentados. Então, eles saem do mercado de trabalho, são pessoas de baixa escolaridade, né? E não conseguiram histórico de contribuição, ou seja, não conseguiram se aposentar. Você sabe uma coisa que se torna associada ao que a gente tinha falado antes? Mais complexa aqui, nesse século XXI, que é o século do conhecimento, que é o século em que a posição dos países na economia mundial é determinada cada vez mais pela agenda de conhecimento, educação, treinamento profissional, pesquisa e desenvolvimento, ciência e tecnologia. Nesse século, o ciclo de vida dos produtos é cada vez menor. E a necessidade de se inovar é cada vez maior. Só que inovação combina com gente jovem. Novos empreendimentos, atividades novas e de fronteira, elas, por definição, estão associadas a gente mais jovem. Quando você tem uma população mais idosa, que, por natureza, tem menor estímulo para se dedicar a atividades inovativas, a novos empreendimentos, já que eles são muito mais arriscados, então, nós entramos no século XXI numa condição desfavorável. E quando a gente junta isso, com toda a questão que a Ana tem levantado, da importância ou da deficiência da educação no Brasil, que não está preparando adequadamente esses meninos que estão chegando, esses jovens, para dar conta da grande conta que será apresentada para eles, então, o que a gente vê é uma grande dificuldade para o Brasil gerar crescimento sustentado, não só que vai dar conta dos desafios econômicos, mas, sobretudo, os desafios sociais de reduzir a pobreza de forma sustentada. Antes de encerrar o bloco, Jorge, eu queria voltar aqui com você sobre uma questão que você já até afirmou que já está acontecendo, que essa transformação demográfica já está afetando a competitividade da economia brasileira. Eu queria que você apontasse aqui, talvez, quais são os setores mais atingidos por essa perda de competitividade. Então, nós estimamos, mostramos isso aqui, os setores mais intensivos em mão de obra são aqueles mais afetados. Paradoxalmente, para um país de renda média, como é o caso do Brasil, com população muito grande e com população que supostamente deveria custar barato, já que ela é, em média, pouco educada para padrões internacionais, mas deveriam ser competitivos, por exemplo, na produção de produtos testes, imóveis e etc., coisas que usam muita gente, mas nós não somos, muito pelo contrário. Nós somos muito pouco competitivos naquilo que supostamente deveriam ser, mais competitivos. E por quê? Por conta disso. Quando você olha para a outra ponta, que são as indústrias que são intensivas em tecnologia, nós ali temos, por definição, dificuldade de nos inserir ali por conta das condições de um país que ainda tem muito a investir em conhecimento, em máquinas, equipamentos, enfim, em tecnologia de uma forma geral. O que restaria eram, ou são as atividades que são semi-intensivas em trabalho ou semi-intensivas em capital. Mas nós não estamos fazendo o dever de casa de criar as condições para os investimentos nessas indústrias e nesses setores, notadamente nas pequenas e médias empresas, que são aquelas que, de forma geral, predominam no Brasil. Então, quando você olha para a frente, a gente não só vê dificuldades, mas nós vemos que uma das grandes explicações dos desafios que nós teremos que enfrentar está exatamente associada à discussão dessa nossa conversa, que é como que a demografia está associada à capacidade do Brasil enfrentar dificuldades econômicas e sociais que emergirão num contexto de economia mundial que também se transforma. O aumento da expectativa de vida e também da participação feminina poderia aí compensar a redução da oferta de força de trabalho no envelhecimento da população? Olha, é o que deveria, na verdade. O aumento da expectativa de vida poderia levar com que as pessoas saíssem mais tarde do mercado de trabalho, mas isso não está acontecendo. As pessoas, na verdade, comparando 92 com 2002, os homens estão saindo um ano mais cedo. Eles ganharam quase quatro anos de vida e passam a trabalhar um ano menos do que trabalhavam naquela época. As mulheres têm aumentado a sua participação no mercado de trabalho, até porque elas estão tendo menos filhos. Então, antes da queda da fecundidade, elas passavam 70% do seu tempo tendo cuidando de filhos. Agora, 14%, então tem uma queda, quer dizer, elas estão mais liberadas para o mercado de trabalho. E a taxa de atividade, a taxa de participação feminina no mercado de trabalho, ela cresceu até 2008, mas de lá para cá ela está oscilando com tendência decrescente. Ou seja, não sabemos se ela já alcançou o seu limite. Jorge, tendo em vista aí essa diminuição da população, eu queria que você falasse aqui, de acordo com o seu conhecimento, com a sua experiência, o que pode ser feito para amenizar os danos que a queda da oferta de força de trabalho deve ocasionar aí e manter o atual nível de atividade que temos no país. Olha, eu não vejo muita alternativa, são três coisas. A primeira é enfrentar algumas verdades e talvez a principal delas é que nós teremos que repensar a idade média de aposentadoria no Brasil. Acho que não há muito o que fazer. O Brasil vai ter que trabalhar mais tempo, seja para pagar a conta, seja porque será necessário para a força de trabalho. A segunda questão é criar um ambiente muito mais favorável para que se invista no Brasil. Só o investimento, só se gera riqueza, só se, aliás, só se dá conta da pobreza e das dificuldades gerando riqueza. E os investimentos são cruciais para isso. E em terceiro lugar, e não menos importante, é toda a agenda de conhecimento. Só treinando mais e melhor, ensinando mais e melhor os jovens, é que a gente vai conseguir criar a renda, criar a riqueza necessária para pagar a conta que vai emergir por conta da transformação demográfica. Jorge Arbaix e Ana Mélia Camarano, muito obrigada aos dois pela participação aqui no Panorama IPEA. Foi um prazer recebê-los. Muito obrigada pela oportunidade. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri